Começando mais um vídeo, a BMW Zona tá aí, rodas com pneu no lugar, agora vamos partir, saindo de Araxá agora Então já deixa o like, se inscreve no canal que agora a gente vai ir pro destino onde a gente vai montar a suspensão nessa nave, fechou? Peguei um Red Bull aqui agora galera, vamos rodar hein filho Tudo no jeito, em Araxá agora e vamos se jogar E quem será que vai arriscar dizer onde a gente vai montar a BMW hein? Olha a dica aí ó, falta 542km, eu tô a uns 40, 50km de Uberaba e vamos se jogando Deixa eu ver se dá pra dar um, mostrar um pouco pra vocês aqui ó É, não dá Olha o golfão ó filho, vai tomando, golfão no pedágio, porra de porta e tudo mais ó Uberaba família Aqui parece até de dia, de tão baixo que tá as ruas né, no nação da cidade Tá bonito Agora 20km aí pra esquerda, já tamo no estado de São Paulo Ô rodas Vamos ver se os passageiros tá bom, tá tudo tranquilo Tá tudo certo aí rapaziada? No conforto? Então tá bom Então vamo embora Vamos se botando Aquela paradinha made BR, dá um confere na nave E no banheiro também rapaziada Eu paro no poço mas o combustível tá tranquilo Carro muito econômico Só que ele confere no carro mesmo Que padrão né Aparentemente tudo certo É isso aí Esse passageiro tá tranquilo ali Diz que vai ficar dentro do carro mesmo Não quer ir no banheiro Então é isso Cinco da manhã batendo ó Cinco e dezoito E ainda cento e oitenta e sete caindo pra chegar E lugar longe Mas vamo que vamo né E é direto Sem parar, sem dormir, sem descansar É isso aí Vamo lá hein Agora é sentido Piracicaba Vamos ver se vocês já descobriram Onde a gente tá indo Chegar lá eu mostro tudo no detalhe Onde a gente vai montar esse carro Pirei Foi na média desse carro Na economia Enchi o tanque em patos Ainda tem duzentos e oitenta e seis caminhos de autonomia E querendo ou não né Dava setecentos e cinquenta Se não me engano de patos até onde a gente vai Falta só cento e setenta e quatro Um tanque Vai sobrar combustível ainda Vou mostrar a média direitinha assim Que a gente chegar lá também pra vocês Olha essa foto turma O dia que eu tava vindo pra Piracicaba No Volcano Fest Tirei ela bem aqui ó Olha que coincidência Resolvi dar uma paradinha Deixa eu até fechar a porta Pra repetir Essa mesma foto né Que pra onde a gente vai Eu passo por Piracicaba E olha aí Quem sabe na volta Quando o carro estiver pronto Baixo A gente para aqui E faz uma cena Aproveitar pra ir no banheiro Jogar esse lixo fora E seguir viagem É Lugazinho longe Viu Ainda falta quarenta e três Caim Acredita galera Mediazinha que tá Tá boa Mas eu já Tô cansado Viu Querem não a cama E agora que tá amanhecendo Bora ali no banheiro Dar uma acordada Que se não Não vai dar não Tô é novo já Tomei um banhezinho De banheiro ali Água na caia e tudo Tô é zero Pra próxima já Aqui no frita-feira não Pai Tá doido Olha aí 7,55 Falei com o Ud Já tá encostando lá Oito da manhã Sai de envolvente Sai de envolvente Aí beleza né Saiu um pouco mais cedo Pra montar os pneus E tudo Tem um prazinho É chegar bem mais cedo Só que a chuva atrapalhou Pra caramba Mas nós voltamos certinho Vamos chegar no horário Você é doido Chegando lá Eu vou mostrar pra vocês E Explicar né Por que que eu vim Por que que eu resolvi Montar a suspensão aqui Tapetininga É o CEP do momento Vamos ver se vocês conhecem Esse lugar Essa marca Vamos lá Vamos lá Acho que é aqui ó Tenho quase certeza Vamos ver se vocês conhecem Essa marca aqui hein Suavemente falando Chegamos Hã? Mas é nóis Quem conhece Essa marca aí Fih Chegamos no QG Tá é doido Moço Vamos acordar o povo aqui E a hora hein 7h56 Ô de casa E aí meu filho Como é que você tá? Acordei vocês Ou vocês acordam cedo aí? Não Bom dia meu filho Bom demais Bem graças a Deus E vocês? Tamo aí Graças a Deus Bem Tranquilo Chegado Um pouquinho de chuva Pô cara Eu vi de noite lá hein Mas foi bom Perigoso hein Tá aí Galera Vou explicar pra vocês Eu tô aqui com o Woody agora O que que eu resolvi Montar a suspensão aqui Desde o dia que eu gravei A Mercedes Do Luiz Foi você que Passou todas as técnicas Lá pra ele montar né Foi Você que ensinou ele a O pai da criança Literalmente né E ele foi Executou lá e tudo Eu fiquei apaixonado né Com todo o sistema Que você faz aí Que você criou E aí falei Desde o início Que o próximo carro Queria montar A Air Monster E tive a oportunidade né De usar nessa veirinha lá Você lembra? Sim E lá já era da hora né Já era da hora Mas ainda Era um dia de entrada Aqui vai ser Um Boeing Aí sim 787 Vamos mostrar tudo pra vocês No próximo vídeo galera E meu Falei que Próximo carro Tinha que ser Air Monster E a gente vai mostrar tudo Explicar todos os componentes Desse kit E a gente vai passar Alguns dias aqui Mostrando O passo a passo Tudo pra vocês Entenderem né Como funciona Cada coisa aqui Beleza? Então é isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Videozinho mostrando né A viagem Revelando onde a gente vai montar A suspensão da nave E é esse cara aí ó Esse é o engenheiro Tamo junto Fica com Deus E aguarde o próximo vídeo O que você tem um 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 o